Deus nos acolhe e a partir dessa certeza também podemos afirmar, há o divino em nós. Estou aqui ao lado dessa escultura, o rosto do Cristo talhado em madeira, feito por um dos nossos filhos acolhido aqui na comunidade. Ele chegou bem debilitado pelo álcool, partilhou o que fazia esse trabalho, foi providenciado as ferramentas necessárias, depois de alguns dias ele apresentou esta obra de arte, o padre Leal perguntou para ele, filho, como é que você consegue fazer esse trabalho? Como é que você conseguiu fazer esse rosto do Cristo? E ele respondeu para o padre, eu não fiz, o rosto já estava aí, o que eu fiz foi retirar o excesso de madeira, o excesso de vaidade, o excesso de orgulho, o excesso de soberba, o excesso de desamor, impede que o divino que há em nós seja revelado, para aqueles que vivem e convivem conosco. Peçamos ao Senhor, a graça e a coragem, de deixarem usar em nós as ferramentas necessárias, a espada da palavra, a marreta que esmiúça a penha, que nós possamos ter a coragem de acreditar que o nosso irmão, por mais simples que seja, aquele que está do nosso lado, é ferramenta eficaz, é ferramenta eficaz, sabe por que tantas coisas simples, a nossa volta, para converter um coração soberbo, que muitas vezes impera em nós. Peçamos ao Senhor essa graça, a graça de deixar vir a tono melhor que há em nós, simples assim, que nós possamos de fato reproduzir com as nossas vidas, a santidade do coração de Jesus, que nós possamos ter a coragem de falar para o Pai, Senhor, toma o meu coração em Suas mãos, olha o jeito que eu estou Senhor, olha o excesso de orgulho, olha o excesso de vaidade, olha o excesso de falta de perdão, ah Senhor, olha o excesso de ferida que há em nossos corações, que nós possamos, que nós possamos ter a coragem de reconhecer que há o Divino em nós, que nós possamos ter a coragem e a sabedoria deste Filho, que reconheceu, não sou eu quem faço, eu permito que Deus me use e tire o excesso, que nós possamos permitir que Deus trabalhe em nós, e que nós possamos permitir que o excesso do mundo, o excesso do pecado, seja retirado com as ferramentas necessárias, para que nós possamos de fato reproduzir com as nossas vidas, a santidade do coração de Jesus, porque Ele nos acolhe, porque há o Divino em nós, que o Senhor da Misericórdia derrame bênçãos restauradoras, sobre nós e sobre nossas famílias, como nós possamos dar um Too amém, com o máximo de ferramentas que revelam assim, Obrigado.